Provavelmente você já vivenciou essa cena quando era criança. A professora fez uma pergunta e ficou aquele silêncio na sala. Sua melhor amiga, sabendo que você sabia a resposta, te deu um cutucão. A professora percebeu o movimento e olhou para você. Mesmo gaguejando, você arriscou dar uma resposta, certo? Isso já aconteceu com você? Você se encorajava a falar quando recebia esse cutucão? Então, isso é o Nudge. A tradução dessa palavra em português pode ser cutucão, empurrão ou incentivo. E esse é um conceito que faz parte da economia comportamental, que é uma área da economia que se conecta à psicologia. O livro Nudge, o Empurrão para a Escolha Certa, dos autores Sustent e Taler, foi um dos temas aqui na ATD 2023. E aqui vai o Nudge. Se você assistir esse vídeo até o final, saberá o que fazer para ter a chance de ganhar um livro sobre o tema. Que tal? O tema é quente, gente. Tão quente que a sala, que é sempre gelada, estava lotada. Afinal, incentivar as pessoas a fazerem escolhas certas é um dos desafios da área de treinamento e desenvolvimento. E sim, é possível criar uma arquitetura de escolha que incentive as pessoas a tomarem determinadas decisões. É claro que, se mal utilizado, essa será uma técnica de manipulação. Agora, se bem usado, vai ajudar as pessoas a fazerem as melhores escolhas, que é exatamente a proposta do livro. Um exemplo. Quando o RH envia um invite de uma palestra para todos os funcionários da empresa, mas no texto diz que é opcional, basta enviar um e-mail 24 horas antes, justificando a ausência. Isso é um Nudge. Entende-se que esse é um tema importante e a melhor escolha é assistir a palestra. A tática de convidar todo mundo com a opção de ausência por meio de um justificativo escrito. É o Nudge. Então, durante um treinamento, para você estimular a participação, por exemplo, que é uma excelente e boa decisão, afinal de contas, as pessoas aprendem muito mais quando elas se envolvem, você pode usar perguntas como Nudge. Sejam perguntas retóricas ou não, as perguntas despertam o interesse dos participantes e aumentam o seu engajamento. Depois que você apresentar um conceito importante, você pode incluir uma pergunta que vai gerar novas ideias, que vai inspirar alguém a agir ou que simplesmente vai reforçar um conceito. Alguns exemplos de perguntas como o que você faria nesse caso? O que marcou você nessa explicação? O que faria você fazer diferente? Outro tipo de Nudge está em incluir frases instagramáveis que reforcem mensagens-chave e convidam as pessoas a anotarem ou a compartilharem as suas ideias em redes sociais. Enfim, como as palestrantes falaram, aqui a ideia é você incentivar e não incomodar. Por isso, é preciso cuidar para não adotar um tom agressivo ou excessivamente persuasivo. Resumindo, no mundo corporativo, o Nudge ajuda a montar as melhores formas de apresentar propostas. Sejam propostas comerciais, sejam propostas de mudança de comportamento. Sempre que possível, personalize o seu Nudge para o indivíduo, para o seu comportamento e para o seu contexto. Numa sala com muitas pessoas, o que incentiva alguém não necessariamente incentiva a todos. E, mais uma dica importante, considere sempre aspectos culturais nas suas cutucadas. Afinal, culturas diversas produzem motivadores diferentes. E para finalizar, se você chegou até aqui, deixe um comentário que eu vou sortear um livro Nudge entre eles. Até mais!